E aí Thales Tentou buscar com o pé João Rafael Maurício Souza fez a bola passar A bola vem de graça João Rafael é bom na mão É bom no pé também Foi buscar essa jogada sensacional Você curti de novo Dá uma olhada Não dá pra ir com a mão amigo Vai com o pé que resolve E que categoria Essa aí é pra poucos Sensacional João Rafael